Muitas dúvidas ficam na cabeça dos pais, né? A vacina para a Covid nas crianças, ela é experimental? Ela não é mais experimental. Ela está em fase 4. A fase 4, todos os remédios do mundo, todas as vacinas do mundo que já existem há 200 anos, estão nessa fase. Se dizer que a vacina experimental é perversidade, teoria conspiratória, para alimentar o medo, a desconfiança das pessoas e evitar que ela se vacine.